Você está preparado para votar nas eleições deste ano? É importante que você anote os números de todos os seus candidatos na ordem de votação da urna eletrônica. Primeiro você vota para deputado federal com 4 dígitos, depois deputado estadual com 5 dígitos, em seguida senador, 3 dígitos, governador, 2 dígitos e por fim, presidente da república com 2 dígitos. A votação ocorre no primeiro turno no dia 2 de outubro e aqui no Amazonas o horário é das 7 da manhã às 4 da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022.